Olá, vamos dar início a mais uma sessão de Q&A aqui no nosso canal. Como muitos já sabem, todas as quintas-feiras abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram e respondemos durante o final de semana. Até segunda-feira, o vídeo com as respostas vai ao ar. Então, se você quiser participar, não deixe de enviar a sua pergunta nas quintas-feiras e nos seguir lá no Instagram, no Leandro Ruschel, tudo junto, neste arroba. Olá, espera a sua pergunta. Mercado subindo apesar da irresponsabilidade do governo. O que explica? É simples a explicação dessa última perna de alta no Ibovespa, uma certa acomodação no dólar nos últimos dias, depois de uma alta que chegou lá na máxima, perto dos R$ 6. Há uma sinalização, ou havia, uma iniciativa por parte do descondenado Lula de cortar o juro na canetada, de sinalizar aí uma intervenção profunda no Banco Central. Isso, obviamente, pressionou o câmbio, pressionou os juros. Tivemos, em paralelo, uma sinalização de que não haveria cortes de despesas para atingir o superávit primário. E, obviamente, que isso azedou muito o mercado. Nos últimos dias, houve uma sinalização de um certo armistício, nesse sentido, com algumas questões sendo cortadas, alguns cortes sendo feitos de gastos pequenos ainda. E essa sinalização do possível novo presidente do Banco Central, que, se for necessário, eles vão subir juros e tudo mais. Então, depois dessa azedada significativa do mercado, o companheiro Tachad e outros integrantes do governo jogaram alguns biscoitos aí para o mercado. Isso deu uma aliviada na tensão. A grande questão é que ninguém acredita muito que a postura adotada pelo governo é uma postura que signifique uma mudança de política radical e que nós vamos ter responsabilidade fiscal daqui para frente, que o Banco Central não vai sofrer influência política. Isso é tudo mais uma corrigida em relação a um pior cenário de implosão completa das contas públicas e de corte substancial dos juros na canetada e ralice. Então, é só uma certa correção depois de um nível muito alto de pessimismo e de preocupação. Mas, se a gente olhar para os grandes números, o mercado continua extremamente deprimido. Se a gente olhar para o Ibovespa em dólares, ele segue muito distante do topo histórico. Mesmo a moeda norte-americana segue num patamar bem mais elevado do que ele poderia estar, não tivesse essa desconfiança em relação ao governo. Então, foi uma certa diminuição da tensão por conta de certos sinais dados pelo governo, mas que não produzem uma mudança significativa na perspectiva negativa de prazo maior. Acredito que se o Galípolo assumir o Banco Central, continuará independente da instituição? Depende do nome, o Banco Central é algo que precisa estar alinhado com o mercado. E não me parece que o Lula vai comprar essa briga contra o mercado, apesar de falar muito, de esbravejar. Ele vai tentar o máximo, ele vai tentar o máximo possível reduzir os juros na canetada, para gerar um crescimento econômico de curto prazo, um voo de galinha, porque ele precisa de apoio político. Ele não tem apoio político suficiente para fazer as mudanças que ele quer fazer, que o partido quer fazer. Mas, vai ser essa guerra fria constante entre Lula influenciando e o mercado trabalhando para impedir que isso aconteça. No atual momento, não vejo o Lula ganhando essa parada, não. A elite econômica do Brasil tem força para mudar o rumo das coisas, se tiver interesse? Olha, a elite econômica tem muita força, sim, mas não tem mais força do que a elite política. E, há um bom tempo, há um alinhamento entre essas duas elites. Então, a elite econômica tem, sim, força, mas hoje não tem o interesse de mudar o andar da carruagem. Qual o melhor investimento hoje no Brasil? O melhor investimento hoje no Brasil é você ter, pelo menos, par do seu patrimônio fora do Brasil. Dado o nível de incerteza, política social e econômica, essa é a melhor forma de você se proteger. E, se você quiser aprender mais sobre isso, sugiro aqui o nosso Clube dos 100, que começa na segunda-feira, ainda há tempo de buscar a sua inscrição. Mais detalhes aí no link que acompanha esse vídeo. Por que não apoia o Marçal? Eu declarei recentemente que, se eu tivesse que votar em São Paulo, meu voto seria da Marina Helena. Por um motivo muito simples. Depois de tantos anos acompanhando todas as pessoas que surgiram na direita, e algumas até prometendo mundos e fundos, sendo agressivo contra os nossos adversários, eu não me convenço facilmente que essas pessoas são, de fato, de direita. Além do histórico que é, no mínimo, nebuloso em relação a esse candidato. Então, obviamente que é interessante ver ele puxando lá a carteira de trabalho para o comunista, para o líder lá de invasor de propriedade, mas é, por enquanto, muita comunicação. Tem uma técnica bem interessante, que a gente também já conhece, mas ainda falta bastante ser convencido em relação às reais intenções e às reais posturas. Foi muito negativo esse sinal de não querer falar sobre o ministro Moraes, sobre tudo o que está acontecendo no Brasil, sobre essa onda de perseguição à direita, e ainda atacando uma pessoa que está sendo perseguida. Isso não foi um sinal nem um pouco positivo. Pegou tão mal que, aparentemente, ele voltou um pouco atrás. Então, é justamente por isso. Agora, dependendo de como tiver a sinalização, tiver a posição no segundo turno, é preciso apoiar qualquer pessoa contra o comunista, que seria a maior tragédia da história de São Paulo. Quem comandará os Estados Unidos se a Kamala Harris vencer? Os mesmos que estão mandando os Estados Unidos hoje com o Biden, que é basicamente um walking dead lá na Casa Branca. Então, é o mesmo grupo democrata, socialista, cada vez mais extremado de sempre, que vai continuar dando as cartas. Atualmente, é possível que ocorra uma guerra aberta como a Segunda Guerra Mundial, com a economia globalizada? Não é nem a questão só da economia globalizada, né? Diferentemente da Segunda Guerra Mundial, nós temos potências nucleares. O Einstein falava. Eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, se ela acontecer, mas a Quarta tenho certeza que será utilizando paus e pedras. Então, o que impede esse tipo de guerra como a Segunda Guerra Mundial é justamente o fato das maiores potências estarem armadas, né? Com mísseis nucleares que podem simplesmente acabar com a vida na Terra. Então, isso acaba, por incrível que pareça, impedindo esse tipo de guerra aberta. Agora, não é uma coisa que pode ser descartada, né? Uma possibilidade seria muito negativa. Mas a guerra já está acontecendo por outros meios, né? A guerra política, a guerra econômica, principalmente a guerra cultural, é assim que a guerra já está acontecendo e nós já estamos vivendo ela. O que poderia desmontar a blindagem do sistema que se uniu para proteger o AM, né? O ministro Moraes. Do jeito que as coisas estão, no nível de blindagem que foi alcançado, apenas uma briga interna dos integrantes desse sistema poderia oferecer essa possibilidade, né? De uma certa forma, pode já haver alguma sinalização. Não acredito que a Folha de São Paulo apresentaria evidências e provas, né? Um escândalo de coisas que foram feitas para censurar a direita, criar relatórios, né? Encontre aí, se você não achou, seja criativo para encontrar provas, porque a gente quer censurar uma revista. Censure alguém, retire das redes o perfil de uma pessoa que está fazendo críticas ao ministro. Mas não disse que veio do gabinete do ministro. Fale aí em denúncia anônima. Não disse que veio do ministro tal, do juiz sal, mas esse outro juiz aí do TSE... Enfim, é um show de horrores. Eu não acredito que esse tipo de matéria saindo na Folha aconteceria se já não houvesse algum nível de conflito entre os integrantes do establishment. Alguma coisa está acontecendo, né? Não sei se será suficiente, mas a situação já mudou um pouco. Qual a verdadeira fonte das notícias enviesadas que se repetem na imprensa no mundo? Eu não vejo que necessariamente existe alguém, né, passando um briefing diário, dizendo, ó, aqui você tem que falar isso em relação a esse assunto, aqui você tem que falar aquele outro em relação a outro assunto. Claro que isso eventualmente acontece em alguns assuntos, a gente consegue perceber quando eles usam exatamente as mesmas palavras. Mas a explicação mais plausível é que nós temos as pessoas que têm o mesmo pensamento, o mesmo tipo de pensamento. Então, a esquerda aparelhou completamente a mídia, fazendo com que, basicamente, nós tenhamos a mesma visão de mundo. Então, essas pessoas passaram pelas mesmas faculdades, aprenderam as mesmas coisas, tipo uma teoria racial crítica, ou coisa do gênero, né? São filhos aí da escola de Frankfurt, desse neomarxismo. Então, elas interpretam as informações da mesma forma. Você não precisa dizer a maneira que elas têm que interpretar, porque elas já têm essa máquina desenvolvida, esse modus operandi, essa visão de mundo que é a mesma. E é por isso que se repete a mesma visão nas notícias. Trump está virando de novo. O que você acha do possível apoio do Robert Kennedy Jr.? Inclusive, esse apoio já aconteceu, já foi anunciado, ele era um candidato independente, ele abandonou a corrida, dizendo que foi perseguido pelo Partido Democrata, ele é um democrata a vida inteira, a família é democrata a vida inteira, e ele está apoiando Trump para salvar os Estados Unidos. É difícil saber se Trump virou, desvirou, o Kamala está na frente. Por quê? Porque nós temos toda essa estrutura de esquerda, mídia à frente, institutos de pesquisa, promovendo a Kamala Harris, que é um zero à esquerda. Então, é difícil saber se efetivamente ela tem alguma vantagem no valor popular ou não, se essa onda foi tudo isso que falaram ou não. Alguma coisa eu acho que aconteceu. Obviamente que ela tem vantagem em relação ao Biden, que era uma espécie de morto-vivo na campanha. Mas eu não sei se efetivamente é isso do que estão falando. Eu acredito na eleição de Trump. Eu acho que em condições normais de pressão e temperatura, sem que haja algum tipo de manipulação massiva, ele vence. Mas vai ser bem mais apertado do que contra o Biden. A Dilma americana querendo controlar o preço sem ser o plano de desgoverno. Receita de desastre. O que se refere aqui? Se refere a um dos pontos do plano econômico da Kamala Harris, e a gente tem que ser justo aqui, compará-la com Dilma, é uma ofensa a Dilma, porque ela é muito pior do que a Dilma, por incrível que pareça, ela apresentou um plano em que ela joga a culpa pela explosão da inflação durante a administração Biden, a qual ela participou, porque ela é vice-presidente dos Estados Unidos, para a ganância das companhias. E, portanto, baixaria uma lei que, no frigir dos ovos, é uma espécie de controle de preço de tabelamento, que é um absurdo, ainda mais, para os Estados Unidos, que é um país ancorado no conceito de livre mercado. Foi isso que, um dos motivos pelos quais é um dos países mais ricos do mundo, e o país mais rico do mundo, se for considerar, o nível de riqueza de cada pessoa, e pelo tamanho do país. Mas, aparentemente, esse é um tipo de medida que dificilmente seria aprovado, parece ser mais uma estratégia eleitoral para jogar a culpa na incompetência de Biden, na explosão da inflação, nas companhias, e não na impressão desenfreada de dinheiro, na expansão ilimitada dos gastos públicos. E, por isso, que não assustou tanto o mercado. Ela também veio com outro plano de taxar ganhos de capital não realizados, ou seja, você compra um papel, você tem uma empresa, essa empresa se valoriza, e você teria que pagar impostos sobre essa avaliação positiva, mesmo sem ter vendido aquele bem, aquela ação. num primeiro momento seria apenas para pessoas com mais de 100 milhões de dólares, mas a gente sabe como é que esse tipo de coisa funciona. Também há uma grande oposição contra isso. O aumento até do imposto de ganho de capital que iria para 44%, seria o maior da história dos Estados Unidos. A Kamala Harris é, basicamente, uma comunista. Enquanto ela foi senadora, o perfil de votação dela ficou mais à esquerda de Bernie Sanders, que é o comunistão, velho comunistão aqui do Senado americano. Então, ela é de extremíssima esquerda. Claro que, dificilmente, esse tipo de agenda mais radical passaria no Congresso, mas ela faria de tudo para prejudicar o país e continuar esse caminho de destruição que já é trilhado pelo Biden e antes foi trilhado pelo Obama. Obama marcou o início do processo de destruição da esquerda aos Estados Unidos, saindo de um partido democrático, que era um partido de centro-esquerda, por uma esquerda radical. Infelizmente, é isso. Crise aos moldes de 29 pode vir, se não for pior? Recessão global, qual é o melhor caminho? Crise nos moldes de 29 acho que não acontece até por uma questão política. Em 29 se resolveu o problema de expansão ilimitada de crédito, você ter um sistema muito alavancado através da quebradeira generalizada de uma crise econômica, uma recessão profunda, talvez a maior da história. e isso deu um reset, vamos colocar assim, no sistema. Não parece que a possibilidade política disso acontecer hoje e qual o caminho que foi adotado? A desvalorização dos ativos através da inflação, ou seja, ao invés de resolver o problema do endividamento exagerado, da alavancagem exagerada através da quebra, se resolve isso com mais tempo, com uma dor prolongada através da inflação que vai corroendo o poder de compra das pessoas. Me parece que esse foi o caminho resolvido já pelo sistema. Quem comanda o ativismo judicial? O globalismo? A esquerda? O poder pelo poder? Acho que está se partindo aqui de uma premissa complicada, que existe alguém exatamente no comando e puxando as cordinhas para fazer as coisas acontecerem. Não é exatamente dessa forma que as coisas acontecem. Qualquer estrutura de poder envolve uma coalizão de vários grupos, vários interesses e além disso para deixar a questão ainda mais complicada, isso muda ao longo do tempo, é dinâmico. Então, é uma certa simplificação exagerada que às vezes nos afasta da realidade simplesmente acreditar que é um grupo específico ou outro. Até porque quando você fala em esquerda há várias correntes da esquerda, quando você fala em globalismo há várias correntes do globalismo. Mas o que nós podemos dizer é que esse ativismo judicial é um atalho para subverter a própria democracia e obviamente que isso vem do pensamento esquerdista de controlar o poder para promover a mudança social profunda e radical. Sempre que você fala de esquerda você está falando em concentração de poder nas mãos de poucas pessoas e um processo de modificação radical de como a sociedade opera. Ao contrário do pensamento conservador que acredita na descentralização do poder e no peso na importância das regras estabelecidas há muito tempo das tradições. Então, o que nós temos recentemente o Brasil é um bom exemplo é a captura do poder judiciário por esses grupos de esquerda radical que buscam utilizar esse atalho para subverter a democracia. Então, não importa o que o Congresso define, não importa se lá na Constituição, por exemplo, a definição de família é de um homem, da união de um homem ou de uma mulher com o objetivo de ter filhos. Não. uma decisão judicial subverte o próprio princípio constitucional, subverte o próprio processo, se for o caso, mudar o conceito de família, então, se vote uma lei e se mude o conceito. Assim funciona uma democracia. Então, para tudo que nós podemos imaginar, é muito mais complicado o processo democrático, especialmente para quem tem essa mentalidade de radicalização, de mudança radical, e se busca, então, outros subterfúgios para implementar a goela abaixo da sociedade, as mudanças progressistas. E, mais sério do que isso, ultimamente, nós temos visto o judiciário funcionando como um instrumento de perseguição política, de censura, de criminalização de qualquer oposição a essa mesma agenda. Então, já foi um passo além do mero ativismo judicial. Nós já estamos falando de repressão política judicial, implementação de um regime autoritário, de um regime de exceção, a partir do judiciário. Para influenciar filhas e estudar fora, mandaria para a Europa ou para os Estados Unidos? É complicado, porque o meio acadêmico, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, está completamente tomado pelo radicalismo de esquerda. Então, eu faria um estudo muito bem feito sobre a universidade em si e o local que ela vai, porque a Europa é muito diversa, tem muitos lugares que são mais positivos ou menos negativos para quem tem um pensamento conservador que quer passar para as suas filhas. aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Se você mandar para a universidade na Califórnia e Nova York, a chance dela voltar com o lencinho palestino lá, com a boina do Che Guevara, é muito grande. Então, é preciso fazer um bom estudo sobre isso. E o local influencia muito, talvez tanto quanto a própria universidade. Por que a agenda woke globalista avançou tanto na Inglaterra mesmo com o Partido Conservador no governo? Aqui tem várias explicações. primeira explicação, o Partido Conservador efetivamente defendeu ideias conservadoras, especialmente nos últimos dois, três anos, não. Segundo, por exemplo, prometeram a Brexit para acabar com a imigração ilegal e não fecharam as fronteiras para a imigração ilegal. Essa foi a verdade. Na verdade, até aumentou a imigração ilegal e é por isso que o público puniu o Partido Conservador, porque ele não seguiu a sua promessa. Segundo lugar, nós temos que entender que eleições representam apenas parte do processo de exercício de poder. Existem outras estruturas de poder que não dependem de eleições. Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de aquilo que não se enxerga, aquilo que está atrás do palco, aqueles lobbies, aquelas pressões, aquelas organizações governamentais e não governamentais. O George Soros investiu mais de 20 bilhões de dólares nos últimos anos para criar centenas de ONGs pelo mundo, justamente para criar um sistema paralelo de governo. Você lê uma matéria lá sobre segurança pública no Brasil. Você vai ver quem é a base da matéria, quem é a fonte da matéria, é um especialista lá que trabalha numa dessas ONGs. Qual é o objetivo dessas ONGs? Promover o desencarceramento em massa, a diminuição das penas, ou seja, a bandidolatria. Então, quando sai lá na página do Globo ou outra dessas mídias oficiais, já vem aquele projeto mastigado como se fosse notícia e pior, esse é o sujeito que vai ser ouvido na hora que os deputados vão produzir as leis que definem como é que vai funcionar o sistema criminal. Então, basicamente, as eleições têm funcionado mais para passar ao público um simulacro de democracia para sugerir que há escolha quando, na verdade, as escolhas já foram feitas e quando há uma contrariedade em relação àquelas escolhas que já foram feitas pelo establishment, essas pessoas são perseguidas e até mesmo criminalizadas. A onda de perseguição em curso hoje no Reino Unido lembra muito o Brasil. As pessoas se manifestaram contra a imigração em massa, contra a criminalidade trazida por isso e estão sendo condenadas à prisão justamente por falar isso nas redes, nem mesmo por protestar nas ruas. Então, o Reino Unido, a Europa como um todo, já avançou bastante nesse processo totalitário da esquerda de hoje em dia que não acredita mais em liberdade de expressão, discutir ideias, em ganhar o apoio através do convencimento público. Eles não acreditam, quer dizer, eles nunca acreditaram muito nisso, mas hoje eles não acreditam nada nisso. Eles acreditavam nisso só quando estavam querendo espaço, assim que alcançarem esse espaço, agora eles defendem a censura e a perseguição a quem não está alinhado à sua agenda. E de uma certa forma a Europa está avançada nisso de uma maneira um pouco diferente do Brasil, a maior parte das vezes mais sutil, mas é isso que está por trás da manutenção de uma agenda mesmo quando um partido supostamente conservador vem ao poder. Olha o que aconteceu no Brasil, Bolsonaro foi ao poder e não conseguiu fazer quase nada. Ao contrário, eles avançaram a sua agenda dizendo que estavam combatendo uma agenda nefasta de Bolsonaro, amarraram ele de todas as formas e avançaram a agenda deles, inclusive a censura e a perseguição política. Você acha que o PT ou mesmo algumas pessoas do Supremo querem ver o Moraes fora do Supremo? É difícil de saber, mas uma coisa é certa, o Moraes nunca foi petista. A gente tem que lembrar que o Moraes tem como padrinho político o Geraldo Alckmin e era um opositor do PT. quando ele foi indicado ao Supremo houve um movimento do PT para impedir a sua indicação até um abaixo-assinado na USP com colocações bem agressivas que hoje seriam tratadas com prisão de quem fala. Então, eu não vejo o ministro como alguém da confiança do partido. Eu acho que pode haver sim uma desconfiança dos petistas em relação a uma eventual mudança de situação que faça esses mesmos métodos que são utilizados hoje contra a direita serem utilizados contra o pessoal do PT. Agora, ao ponto deles estarem trabalhando, operando pela derrubada do ministro, não sei. Até porque a derrubada do ministro e a revelação de tudo isso que está acontecendo, deixar mais claro tudo isso que está acontecendo, pode gerar questionamento sobre todo o processo de 2022. Não me parece ser algo desejável para o partido nesse momento, mas que ele não é alguém do partido, isso é certo que não é.